O WhatsApp chama, o Facebook chama, é você me procurando pra dizer que... Pô da quinta, é quinta do Arrocha, no 14 Bis. Vem arrochar e se apaixonar com a quinta mais romântica da cidade. Show com o cantor Ítalo França, a voz que apaixona. Eu pensei que era amor, era só ilusão. Quem vê cara, não vê coração, você nunca me amou. Show com o cantor Ítalo França e seus convidados. Toda quinta, é quinta do Arrocha, no 14 Bis. Na Avenida Getúlio Vargas, venha dançar e se apaixonar. Ricardo César